Novidades no caso das pacientes que tiveram complicações depois de passar por procedimentos estéticos. Os primeiros laudos do Instituto de Criminalística mostram divergência entre as substâncias encontradas e o que vinha descrito nas bulas, ou seja, na embalagem era uma coisa, dentro era outra. Patrícia Piaça. A Polícia Civil já tem em mãos um dos laudos do Instituto de Criminalística. O documento aponta que os dois produtos usados nos procedimentos estéticos continham substâncias não autorizadas, como o anestésico Lidocaína e o vasoconstritor Nafazolina. Os laudos mostram que as amostras encaminhadas pelas profissionais, tanto as abertas quanto as lacradas, contém substâncias que não continham, não eram descritas na bula. E são substâncias, como no caso da Nafazolina, que no Brasil só é autorizado para descongestionante nasal e para solução oftalmica. Então, essa é a primeira constatação. Essa constatação do laudo nos leva a crer que, muito provavelmente, as complicações que as vítimas tiveram são mais próprias dessas substâncias do que da técnica utilizada pelas profissionais. Por que se diz isso? Em princípio, porque essas substâncias não poderiam ser usadas dessa forma. Então, essa resposta em definitiva só vai poder ser dada quando o IML, o perito médico, fizer essa análise e conseguir nos informar. Se, de fato, é a questão da técnica ou da introdução desse tipo de substância no organismo. Amostras abertas e lacradas foram entregues pelas donas das clínicas de estética, a polícia. A distribuidora do produto em Goiás também entregou amostras fechadas, mas com características diferentes. A polícia investiga uma possível fraude. Chama atenção, a princípio, porque a amostra apresentada pela empresa é do Pressuriderm, enquanto que as outras, das outras profissionais, não. É um medicamento com o nome, um produto com o nome normal. Dentro da caixa, não foi encontrado o manual, que foi mencionado por todas as profissionais e que foi, inclusive, apresentado por elas nas amostras que elas trouxeram. E a terceira questão é a questão de que somente nas amostras de controle apresentadas pela empresa que não foi encontrada a substância, sendo que as profissionais apresentaram também amostras lacradas, que foram analisadas e apresentaram a presença do produto. Apesar de, na parte externa da caixa, estar escrito que o produto não é injetável, segundo a polícia, no interior, um manual orienta o contrário. Esse vídeo, gravado por uma das profissionais, mostra o manual de instrução sobre como aplicar o bioestimulador. A caneta pressurizada injeta o produto na camada subcutânea, assim como a cânula, a cânula também injeta o produto na camada subcutânea do nosso paciente. E o último passo é fazer a finalização, fazer uma massagem na região. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a indústria não tem autorização para produzir e vender produtos injetáveis, apenas cosméticos. Uma resolução da Anvisa determina o cancelamento da produção dos produtos. A Polícia Civil ainda aguarda o resultado final do laudo da perícia para a conclusão do inquérito. O principal foco da investigação é provar de quem há responsabilidade no procedimento estético, que prejudicou pelo menos sete vítimas. Se o problema está na aplicação do produto ou, de fato, relacionado diretamente ao produto utilizado. A gente aguarda, então, a quantificação dessas substâncias dentro dessas amostras, para que a gente saiba se existe a possibilidade de ser uma contaminação cruzada na indústria ou se foi uma colocação intencional dessa substância no produto. Aí, esses laudos vão ser encaminhados para o IML para que seja feito um cruzamento de informações entre os prontuários das vítimas e esses achados do Instituto de Criminalística. E assim o médico vai poder determinar se as lesões corporais graves sofridas pelas vítimas são próprias da técnica aplicada ou da substância. Ao todo, sete vítimas procuraram a polícia, quatro de Goiás. Todas que estavam internadas já receberam alta. Três delas chegaram a ficar na UTI. A última a deixar o hospital foi uma idosa de 69 anos que fez a aplicação mesmo depois que o caso já estava sendo investigado. Por meio de nota, a Cosmobilt disse que o bioestimulador e preenchedor não deve ser associado a outros fármacos, como a lidocaína, e que o frasco lacrado não consta nenhuma das duas substâncias. Em outro trecho, reforça que a aplicação feita nas pacientes não seguiu a recomendação de não aplicação em forma injetável e foi feita, inclusive, por profissionais não habilitadas. São profissionais que têm um pouco de habilitação, até outras que têm nível de mestrado. Então, nós temos um perfil bem variado das profissionais que aplicaram técnicas idênticas com quase a mesma quantidade de produto em cada uma delas. Então, a técnica não parece ser o problema no caso. Essa resposta que vai poder dar, em definitivo, seria o Instituto Médico Legal. Então, a princípio, o que a gente tem aqui até o momento é que as profissionais não seriam as responsáveis por essas lesões corporais. Se ficar constatado, afinal, que elas, de fato, não teriam habilitação, elas vão responder pelo crime do exercício ilegal da profissão por não serem esteticistas ou por não poderem fazer esse tipo de aplicação, mas não pelas lesões corporais graves e pelas substâncias que foram encontradas no produto.